Olá pessoal, vocês são os bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os meus materiais escolares que eu comprei para voltar às aulas do curso de letras. Mas antes de iniciar o vídeo eu peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder os próximos vídeos e vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu comprei foi esse caderno aqui, 10 matérias, eu achei ele super fofo, um gatinho com unicórnio e eu paguei nele 10 reais. A maioria dos meus materiais escolares eu comprei na SP Variedade e assim, eu super recomendo comprar lá porque o material eu acho de boa qualidade e tem vários modelos para você escolher e você for comparar para essas outras lojas você vê que tem um diferencial enorme, o mesmo material, então eu preferi comprar lá. Mas por que eu comprei o caderno 10 matérias? Porque a gente que estuda letras, se os meus colegios estiverem assistindo esse vídeo ou se você que estuda letras aí, sabe que a gente quase não escreve quase nada, então eu compro caderno 10 matérias, eu termino o semestre e ainda sobra bastante folha. Então não compensa comprar um caderno maior, se você comprar nenhuma matéria não dá também. E porque logo eu também que gosto de escrever bastante coisa, né, fazer anotação mesmo, porque no curso assim, ensinar as aulas a gente não escreve muito, mas eu gosto de estar anotando coisas. Gente, o segundo material que eu comprei, deixa eu pegar aqui, pessoal, foi este negócio aqui que eu chamo aqui, acho que onde a gente mora se chama de escasela, se não é cancela. Por que eu comprei esse material? Estou descrito aqui. Por que eu comprei esse aqui? Porque a gente, a gente lê muito texto, a gente lê muito texto direto, aí você, todos os dias de aula você tem que ler um texto em pressa, aí o que acontece? Se você leva dentro da bolsa, amassa todo em um texto, então eu recomendo que vocês comprem um negócio desse aqui, pra colocar os textos dentro, ele coloca dentro da bolsa e ele chega intacto na aula. E eu paguei nele R$3,25 também, muito baratinho, e dá pra levar, e é bem bonitinho o roxinho. Gente, agora o principal que eu amo de verdade é esse aqui, ó, esses marcadores de textos. Assim, eu ia comprar mais marcadores, outros diferentes, mas eu achei, assim, desnecessário no momento, porque aqui tem quatro unidades, cada um tem cem folhinhas, e eu paguei nele aí, o preço tá aí, ó, R$5,50. E eu gosto muito desse negócio, sabe, pra fazer marcações nos textos, pra colocar lembretes, lembretes no caderno, ou em qualquer lugar, até na parede mesmo, que tem alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra estudar, e eu coloco aí, eu amo isso aqui. E o principal, pessoal, que eu comprei, eu comprei quatro marcadores de textos. Eu vou comprar mais outras cores diferentes, eu vi cada um indo lá, mas eu comprei esses quatro. A gente que lê, a gente lê bastante, e a gente faz muita marcação de texto, precisa grifar muita coisa, então acho isso aqui fundamental que vocês tenham marcador de texto. Gente, outras cores que eu comprei, não foi muita coisa não, pessoal. Porque, assim, a gente não estuda muito não, a gente não estuda, quer dizer, não estuda, a gente não escreve, não tem muita coisa pra fazer, a gente só mais lê, lê, a gente imprime muito a postilha, essas coisas. E aqui eu comprei essas canetinhas, gente, só mais caneta azul e preta. Porque, assim, eu acho, assim, que você, quando tá na universidade, no meu ponto de vista, eu gosto de uma coisa mais réia, ele tá escrevendo com uma caneta mais formal, tipo azul e preta, eu não gosto muito de coisa colorida. Mas quando eu estudava ensino fundamental, outras coisas, eu tinha uma coleção de canetas, várias cores, mas agora eu não considero muito importante, não. E um lápis normal, ah, é o apontador também, que às vezes a gente precisa, pra não tá pegando tanto do colega. Sim, pessoal, eu comprei mais dois lápis também e essa é a borrachinha. Gente, assim, tem outras coisas mais que eu super recomendo vocês comprarem, se vocês for iniciar com a faculdade de letras, são aqueles negócios de grampos, de grampeadores e aquele negócio que... Um negócio que tem que serve pra marcar folhas, essas coisas todas. É muito importante que vocês tenham. E, pessoal, o que a gente mais gasta dinheiro na faculdade de letras é comprando livros. É aí que vocês que não têm condição, eu comprei este esse ano. E vocês que não têm condições, como eu, raramente eu não compro todos os livros, só esse semestre, em média, tem quatro a cinco livros pra comprar, pra ler. Mas eu não vou ler, eu não vou comprar, eu vou ler em PDF, vou comprar no máximo os três, só. E assim, gente, é isso, sabe? Você não gasta muito material, sim, pessoal. E também eu comprei uma garrafinha de água. Achei muito bonitinha essa garrafinha e eu comprei. Porque, assim, quando a gente estuda na universidade, o bebedor não são 100% assim legais pra beber água. Então é bom você levar água de casa e também se entregar com a garrafinha, porque a cidade onde Guarabira, onde eu estudo, é muito quente. Então a gente precisa estar se hidratando. Gente, o vídeo é esse, pessoal. Não é muito material escolar, porque a gente não precisa de tudo isso. Mas só o essencial, só o básico que a gente compra. E, assim, a minha mudança de comprar material escolar foi drástica, sabe? Assim, porque antes eu comprava uma coleção de um monte de coisa. Hoje não. Hoje eu compro essas coisas bem basiquinhas. Gente, um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau.